Na vastidão implacável do mundo pós-apocalíptico, onde a sobrevivência é a única moeda de troca, emergiu um lugar onde a luta pela supremacia atinge seu ápice. Bem-vindo ao Infernal Zee, um reino implacável onde os destemidos enfrentam os perigos do Daisy de uma maneira que desafia até mesmo os mais corajosos. Nesse cenário desolado, as regras são ditadas pelos mais fortes. Não é refúgio seguro, apenas sombras traiçoeiras e inimigos ocultos a espreito em cada canto sombrio. É um mundo onde a civilização foi consumida pelo caos, deixando para trás ruínas e uma batalha constante pela sobrevivência. É aqui que nossa jornada começa, um relato épico de determinação e estratégia, onde a chave para a sobrevivência é a formação de alianças e a construção de uma base muito segura, em um servidor totalmente modificado, onde o PVP é a regra e a audácia é a moeda do reino. Cada ação é uma pocha arriscada. Embarque comigo na série A Base Brasil, no servidor Infernal Zee. Eu já tenho algum loot aqui, porque eu participei de um evento aqui nesse servidor há pouco tempo. Vou deixar até o vídeo desse evento na descrição. Eu estou passando aqui agora por Dolina, eu estou procurando o item para fazer uma base para mim. A minha meta é conseguir comprar a base bunker, porque a base bunker é caríssima. E eu não tenho como comprar agora, eu tenho que fazer uma base simples para depois ir evoluindo até quem sabe chegar nela, né? Nessa base bunker. Vamos subir aqui. Eu vou subir em direção a Novo Dimitrovski e vou tentar, nesse meio tempo, já achar alguns itens. Eu tenho uma grana na TM, que a gente ganhou no evento. E espero... E se eu não conseguir encontrar, eu compre esse material que falta, né? Esse material depende da dificuldade aqui do server de achar loot. No caso, o loot que eu estou falando é o de construção. E também tem um esquema que esse servidor aqui é voltado à treta de clã, entendeu? Aqui o servidor é PVPzão, full mod, clã contra clã. E para mim é um desafio grande eu sozinho aqui. Mas vai dar certo. Cara, eu vou aproveitar e tomar água aqui em Polana. Opa, uma picareta. Já temos um item para a nossa construção. É legal, né? Que Petrófica... Petrófica, desculpa. Aqui Polana está bem arruinada, mano. Olha só. Tem até umas sendas médicas aqui, mano. Um monte de corpos no chão. Caramba. Legal, hein? Eu já tinha visto algumas modificações assim no DayZ, mas são poucos servidores que utilizam. Antigamente tinha mais. Não sei se é porque o mod era novo. Ah, zumbi não vinha atrapalhando. Eu enchei minha garrafinha somente. Eu vou ter que atirar. Por aí até que eu estou de silenciador. Vamos embora. Chegando em Beresino. Já anoiteceu, mas eu estou com o NetVision. Eu estou com a... Até nem avisei a vocês, né? Nem falei para vocês o que eu tenho de arma. Eu estou com a... M110 e com a M4. Toda silenciadinha com pente de 100. Eu tenho mais um de reserva. Hora de pedir o like para vocês. Espero que vocês estejam gostando do... Conteúdo do canal. E o like fortalece muito. Ajuda demais. Visita também as mídias sociais do All Dog. Que estão aparecendo aí na tela para vocês. Lá eu falo tudo sobre o que acontece em extra canal. Tem um grupo do Telegram na descrição. Você está convidado a participar dele. É de graça. Não cobra nada. Tem também o site das canecas do All Dog. Se você quiser comprar só a caneca. E tem o site use360.com.br.alldog. Que lá você encontra camisetas e canecas. E outra coisa. Tem também o clube de membros do canal. Que por R$2,99 por mês. Você tem um vídeo exclusivo por semana no canal. Tá bom? Espero que vocês façam isso. Que ajuda demais o canal. Chegando aqui em Sena e Apolana. Tem um evento aqui em Golf The Hill. Mas é muito longe daqui, mano. Não dá para eu chegar não. Vamos dar uma luteada boa aqui. Oh, cara. Tem como você comprar isso aqui, ó. Ah, caramba. Caraca, dois milhões e quinhentos, ó. Não é muito caro não, tá? Você farmando direitinho aí. Você consegue esse dinheiro rapidinho, mano. Da hora, né? Olha só, cara. Que da hora. Deixa eu ver esse aqui também. Toda hora, mano. Pena que eu não tenho dinheiro para comprar. Bom, vamos continuar procurando aqui que... Ainda tem muita coisa para fazer. Esse servidor aqui, mano. A pegada é sobrevivência. É, mas eu vou ter muito mais problemas com... Os inimigos em si do que com a sobrevivência natural do DayZ. Aqui não tem esse negócio de arma fraca. Arma... Molezinha não, entendeu? É... É arma que atira e o cara... Pega um pedaço do corpo. Eu estou aqui em Novo Dimitrovski. Eu já estou indo lá para o meu prédio de sempre. Porque é o lugarzinho que eu... Costumo construir. E eu acho legal, seguro. Eu já achei uma... Storage Box. Achei algumas serras. É... Machados. Só não encontrei pregos ainda, mas... Eu tenho fé que eu vou encontrar logo, logo. Vamos subir lá para o nosso local favorito. Nada é leve um zumbi lá em cima, mano. O que é que o zumbi está fazendo ali? Tem para que ele subir ali, né? Tá bom. Vamos pegar nossas coisas. Eita, mano. Explodeu alguma coisa aqui. Vamos dar uma olhadinha, ver se a gente acha alguma coisa. Eu vou dar a volta aqui por cima e... Olha lá de cima para baixo. Eu não sei se foi mina, se foi granada, mano. Mas foi um som bem... Bem estranho. Mano, pior que não tem nada aqui. Doideira, né? Uma mina aqui. Não tem lógica, né, cara? Não tem lógica. Não sei se o cara armou e o zumbi caiu. Bom, acho que eu não vou ficar perdendo tempo aqui, não. Vamos embora. Buscar nossas coisas, que é o melhor que eu faço. Vamos arrumar a storage aqui, cara. Eu estou com muita coisa já e eu não quero ficar sem espaço para lutear. Então vamos guardar aqui a storage. Tomara que ninguém ache. E vamos guardar aqui os itens que eu consegui. Bom, eu vou lá na safe. Vou ver o que é que dá para comprar. Daqui para lá eu vou dando uma luteada boa. Vou dar uma luteada boa. Ver se eu pego algumas armas. Passo na black. Vou passar ali em Osho Militär. E ver se eu pego algumas armas. Vejo se a black compra essas armas. Se comprar, está de boa. Já eu levo uma galinha extra. Se não comprar, eu dou uma ladinha no que tem mais ou menos lá na black. Se bem que é um lugar muito perigoso e eu não posso vacilar não. Depois de lutear em Osho Militär, eu resolvi voltar à base. Eu tinha encontrado uma AWM. E como a minha sniper era uma M110 .308 e a AWM era .338, eu iria guardar comigo. Não iria vender agora. Aproveitar também, organizar mais algumas coisas que eu achei. E depois, voltar mais uma vez em Osho Militär para encontrar mais armas. Já que o lute renova constantemente. Hoje o lute não está bom como ontem. Ontem eu achei uma AWM. Hoje, não achei quase nada. Eu vou aproveitar e vou passar lá na black. E tentar vender essas armas. A não ser que não se venda lá, né? Mas vamos lá. Já estou dentro da black praticamente. É ali, nesse prédio. Está tranquilo, pelo menos agora. Está tendo um evento lá em Viable. Eu acho que a galera foi para lá. Tomara, né? Vamos dar uma olhadinha aqui e depois a gente sobe lá. É mais para conhecer. Depois eu venho aqui com os itens. Que o que eu tenho aqui vai dar pouca coisa. Se tivesse alguém camperando aqui, a gente já teria mandado chumbo em mim. O problema é ter alguém aqui dentro, mas também teria me escutado. É nesse andar aqui, olha. Tem umas coisas no chão. Não sei se faz parte do cenário. Opa, uma arma. É porque não vende aqui. Cuidado com as distrações. Já vi muitos igual a você perdendo a vida. Está amarrado, mano. O bote falou. Hum. Nada do que eu tenho ele compra. Compre logo o que tem para comprar e deu fora. Ih, chiquinho. Vamos vender, né? 3,75. Já vai dar 3,75. Bom, vamos para a safe porque aqui não tem nada que ele queira. Mano, ele falou comigo que susto da desgraça. Eu vou lá por fora. Para não pegar ali o campo aberto. Passei ali pelas tendas de Severo. Encontrei outra W. E agora vamos vendê-la. Vai terminar essa base hoje. Eita, mano. Atiraram lá dentro da Black, ó. Foi só eu sair. Olha a cagada aí. Eita. Que desgraça foi isso, mano? Que susto da desgraça. Acho que foi lag, mano. Que misericórdia. Chegando na safe. Vamos fazer aqui as compras necessárias e vamos embora. Vamos construir nossa base. E ver se ela aguenta pelo menos esse final de semana. Agora só falta eu comprar. Está até caro. Esses itens aqui. Mas eu não vou comprar porque eu não tenho espaço na mochila para levar. Eu vou levar logo uma caixa dessas. Depois eu venho aqui e compro um barril. Sei lá. Alguma coisa desse tipo aí. Eu acho que já deu. Eu já estou levando três Codlocks. Eu já tinha achado um Codlock. Então eu vou ficar com quatro. E eu... Não. Acho que eu estou levando quatro Codlocks. Eu já tenho um lá. Vai ficar cinco. Eu só posso usar três na base. Os outros eu deixo de reserva. Vamos embora. Vamos construir. Chegamos. Vamos agora começar a construção. Vou construir no modo Vanilla por enquanto. E depois a gente vai evoluindo. Ver até onde dá. Ver se a galera vai raidar muito isso aqui. Também se for raidar eu vou ter que bolar outra tática. Colocar o primeiro portão aqui. Depois eu vou fechar em cima. Vou fechar a porta de baixo. Três Codlocks. Eu tenho que saber bem onde eu vou colocar. Um vai ser aqui. Esse quarto aqui é bem legal. Não está em uma altura tão baixa. Está de boa. Eu comprei uma mochila maior para justamente fazer isso aqui. Ela carrega três troncos de uma vez. Eu tenho que achar sabe o que? Uma marreta também. Para fazer a bandeira. Mas isso agora não. Vamos só terminar isso aqui. Depois a gente vai em busca disso. Eu estou só colocando aqui o fence kit e os troncos. E vou buscar a plank na madeira que tem aqui perto. É mais fácil, mais rápido e mais econômico pegar o plank da pilha. Vamos pegar o resto dos troncos. Já deixei até marcado onde eu cortei um. Porque como ela cai três, eu cortei quatro. Trouxe três e ficou um lá. Agora eu trago mais três. E a estrutura para as três construções que eu quero fazer agora. Vão estar prontas. Pronto. E caramba, vai cair um drop em desvetro daqui a dez minutos. Eu vou lá. É até bom que eu pego o plank lá, né? Lá eu já pego o plank e já vejo o drop. Tomara que não tenha ninguém lá também. Eu aproveitei que estou aqui perto da madeireira e já vim aqui pegar os planks. Porque lá em desvetro pode ter player. Aí, se tiver eu já volto e não perco tempo, né? Tenho que pegar esse aqui de novo. Vamos levar o máximo que der. Se precisar eu soltar lá, soltar o plank para pegar a arma, alguma coisa de si, eu faço. Pegando em desvetro. Eu não estou achando drop. Será que ele caiu lá no porto, mano? Eu pensei que ele ia cair aqui do lado do posto. Aqui, o que não falta é campo aberto. Ah, estou vendo a fumaça. Vou ser para não ter ninguém campeirando. Se bem que aqui é muito longe, né, mano? Como não tem helicóptero, demora um pouco para o player vir para cá. Um zumbis normal. E dois zumbis militares. Tem acho que três normais e dois militares. Vamos atravessar esse aqui nadando. Não vou dar a volta ali não porque eu evito de enfrentar os zumbis que estão aqui no porto. Qualquer coisa eu solto esses planks. Tem bastante planks. Vou atirar de 556, porque a minha arma está sem silenciador. Ih, está encurando a cabeça. Vixe, mano. Já sei, zumbi militar que não morre fácil. Olha, esses aí estão morrendo fácil. É, morre não. Vou atrair os zumbis militares para dentro do galpão. Já que não tem como matá-lo facilmente, eu iria ter que gastar muita munição. Eu não estou a fim disso. Até porque eu também não tenho muita munição. Eu acho que não tem nenhum play ainda, mano. Então vamos correr. Vamos prender esse aqui e vamos atrair o outro. Tem um que está muito longe. Acho que ele nem viu. Como é a treta silenciada. Ele nem viu onde eu estava. Só esse aqui e o outro que estava lá perto. Olha, chamar a atenção dele. O outro está lá pela esquerda. Chamar a atenção dele para um dele também aqui. Então, entra aqui, maluco. Tem um que já está te esperando, olha. Quase que eu bugava na porta. Vamos ver o que é que tem aqui. Ah, aqui tem que hackear também o... A porta do container. Mano, que não tem ninguém aqui. Que não tem ninguém chegando. Demora um pouquinho para abrir, hein. A minha sorte é que eu estava perto aqui, cara. Se ele tivesse caído no meio do mapa aí, acho que ia ter play lá camperando. Mas aqui... O servidor só tem veículos. E tem uns veículos da hora, tá? Uns veículos... Ó, hackei. Apareceu uma mensagem. Agora é só abrir. Veículos customizados. Pô, mano. Uma aguilha eu já tenho. Munição. É, soltando essas tábulas. Capila, mano. Tem roupa. AWM 338, ó. Vamos dar um jeito de levar isso tudo aqui. Vai dar aula. Tem que soltar mais. Caraca, uma shy tech, mano. A M300, que é a arma que eu mais gosto. Ih, não vai caber aqui. Ih, caramba. Vai ficar em pé aqui na bolsa, mas você vai. Na AWM. Vou arrumar aqui para levar mais plank. Que vai dar para levar. Pronto, deu um jeito aqui. Dá para levar tudo. Tudo que é de importante, eu estou levando. Vai ficar só roupa, aguilha. O resto. Mas dá para eu levar. Vamos embora, que eu já demorei demais aqui, mano. Vamos embora. Deu boa, hein? Sorte de estar perto. Como hoje é o primeiro vídeo dessa série. Eu conversei com os caras do servidor, do Infernal Z. E nesse vídeo aqui, ó. Eu não vou dizer você qual é o local, não. Mas vai ter um código. E vai aparecer um código aí. Aí você vai ter que se virar para achar. As 10 pessoas que acharem esse código. Entraram no Discord do servidor. Abrirem um ticket para falar com o ADM. E apresentarem esse código, ele vai dar um brinde para vocês dentro do servidor, tá certo? E futuramente a gente vai sortear coisas mais legais. Então, procura aí no vídeo onde é que está esse código. Mostra para o ADM que ele vai te dar um presente aqui dentro. Eu não sei o que é o presente não, tá? É com ele. Mas ele vai te dar um presente bem legal. As 10 primeiras pessoas. Então, investiga direitinho o vídeo aí. E vê se você consegue achar esse código para ganhar esse brinde. E futuramente vamos ter uns presentes melhores, tá? Presentes mesmo. Os zumbis estão só rodeando aqui. Base pronta. Agora, filho, é o seguinte. Para eu lutear aqui. Para conseguir coisas boas. Eu consegui três armas boas nos drops. Tive sorte nesse. E no próximo eu vou ter sorte também. Eu tenho que comprar munição. Eu tenho que suar. A camisa aqui para me manter vivo. E ficar bem luteado. Porque aqui. A arma 308, filho. É perder tempo. Eu tenho que pegar arma boa. Já estou com uma sniper boa aqui. Mas eu preciso de mais. Vou dar um pulo em tease. Vou dar um pulo no airfield. E aqui sim. Aqui é uma série de sobrevivência. Mas o PVP vai ser. Coisa inevitável. Pronto. Code lock colocado. Vamos fazer o próximo portão. Eu não gosto muito de fazer portão aqui embaixo não. Porque chama muita atenção. Mas vai ser o jeito. Agora colocar o code lock. Fazer o arame. Vou fazer o arame. Pego só tem duas caixas de prego. Dá para fazer mais uma parede. Sobra um 30 e... Eu vou precisar de 46. Tem 68. Sobra 32 pregos. Quasezinha fechada. Agora vamos fechar essa porta aqui. Porque aqui o cara pode entrar pela janela de baixo. E entrar por essa porta aqui. Eu fechando ela. Fica tudo ok. Pronto. Para pegar a tábua. E os pregos. Vixe, mano. Não está aparecendo não para colocar. Bugou. Eita, mano. Bugou. Mano, perdi 32 pregos. E o pior sabe o que é? A caixa de pregos é 100 mil. Bom, vou guardar os itens que eu tenho aqui. Vou dar uma... Farmada agora. Ver se eu consigo construir pelo menos mais um portão. Que é o que eu posso construir, né? São três code locks, então. Vamos dar um pulinho ali em esverdino e adjacências. Para ver se eu consigo o resto desse material. Fechar o outro portão. É, correu tudo bem no primeiro dia. Agora, daqui para frente, a chapa vai esquentar, garotos. A chapa vai esquentar. Servidor Infernal Z. Links na descrição. Procura o código aí no vídeo. Porque as dez primeiras pessoas que abriram o Ticket lá no Discord. Conseguirem falar com a DM e mostrar esse código. Vão ganhar um brinde dentro do servidor. Vamos farmar que a vida não é fácil não, mano. No, 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 no. No, 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 no. Hold up, baby, don't stress it. It ain't worth it and you won't miss it. You don't need to put up with that bullshit. Tell them no, 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 no. Hold up, baby, don't take it. Infernal Z. Se inscreva no canal.